Valeu, mas não valeu. Prefiro ver zumbis comedores de cérebro no cinema, não na vida real. E é isso que o baile de diamantes é. Festa para zumbis comedores de cérebro. Lá em Nova York, eu já não curtia essas festas hipócritas em que eu tinha que fingir ser amiga dos mesmos meninos que infernizavam a minha vida no colégio. Agora que eu aprendi a não deixar minha família controlar minha vida, graças a você, não vou voltar para a antiga de jeito nenhum. Prefiro ir ao cinema com você. Hum, agora entendi por que o Adrian não estava feliz de ir embora mais cedo. Mas isso ainda não explica por que ele não me falou do baile. Olha, para mim é bem fácil não ir. Minha irmã me odeia, minha mãe mal lembra meu nome e ninguém vai reparar que eu não estou lá. Mas para o Adrian é diferente. Todo mundo conhece ele. Ele é o herdeiro do Gabriel Agreste, o maior designer de moda do mundo. Tudo isso é uma pressão bem grande para ele, né? É claro, faz todo sentido. Foi por isso que ele não me contou. Eu ajudei ele a escapar da vida de modelo, então ele não conseguiu me contar que ainda estava fazendo o que o pai dele quer. Ele ficou com medo de me decepcionar. Ai, tadinho do Adrian. E eu nem posso ir lá para apoiar ele. E aí